E a cada dia que passa a gente fica mais perto aí da 2.7 e algumas coisas começam a se confirmar inclusive alguns boatos que eu vou dizer que eu achei que não era verdade, acho que esse time aqui se pá vai morrer hein, mas vamos tentar, eu vou confiar no controle, no controle Cryo, é a gente sabe que tem Yelan e Shinobu e eu não cheguei a comentar nada sobre ela, só sobre a aparência lá antes da gente saber as skills dos vazamentos mais tchan, enfim, cara Yelan vem forte, vem bem forte aparentemente, e como que eu posso dizer, cara o visual dela eu achei muito interessante mas eu não sei cara, quando assim, ah fala se vai atirar nela Jason, não sei cara, porque temos chegando aí né temos aí a Sumero muito muito perto cara Sumero tá muito 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 perto, então é uma decisão bem complicada, eita, eu falei que ia morrer, é, não tô nem conseguindo me concentrar direito porque eu tô morrendo aqui deixa eu matar esse bicho, e aí a gente troca de time e vai embora cara não deixa eu correr, enfim, vamos lá, vamos organizar aqui os pensamentos Sumero tá muito muito perto, e aí terminando agora 2.6 a gente vai ter a confirmação dos próximos personagens que vão ser lançados na 2.8 ai ai ai, bônus de dano Hydro na peça que eu queria, podia ser esse daqui com os substats desse, já seria melhor, não são os melhores substats? não são, mas já são melhores do que essa porcaria aqui né, vou trocar de time aqui, que esse time não aguenta não é, então, a confirmação da 2.8 pra mim ela é crucial pra saber se a 2.8 vai ser 2.8, vai ter personagens novos, vai ter o princípio de Sumero, vai ter Dendro, o que que vai ter na 2.8 pra, pra gente saber o que que vai ter na 2.9 né, então tipo assim, é uma coisa ela leva a outra, cadê você, aqui uma coisa ela leva, leva pra outra, e aí isso vai me ajudar a decidir, eu não tenho tiro o bastante também assim pra, sabe, ficar escolhendo porque o meu Ayato tava no garantido, inclusive deixa eu ir curando ele, meu Ayato tava no garantido e... agora tô no 50 a 50, então assim, não tem como decidir nada alguns vazamentos dizem que junto com a Yelan, a gente vai ter a... um Eran do Xiao cara, isso pra mim é bem... é bem inusitado, é... eu não tinha acreditado a primeira vez que eu vi isso só que os vazamentos mais recentes me fizeram acreditar, porque o que acontece o... eita ah, droga, vou ter que sair daqui, cara, quase me matou ali com esse raio de corno vamos corar aqui, enfim, eu não tinha acreditado nesse vazamento, achava ele meio... meio suspeito só que o que me fez acreditar é porque saiu uma... vazou, não, uma imagem do evento principal da atualização, enfim, da live, enfim, uma imagem bem convincente, digamos assim e aí eu não tenho o que fazer, cara, eu tenho que acreditar que realmente o Xiao tá voltando é... supostamente junto com a Yelan e vindo de quebra o Ito com a Kuki Shinobu, né a Yelan, o que tudo indica, vai ser o Chiquinho 5 estrelas que todo mundo esperava, né, muitos acreditavam que o Ayato ia ser esse Chiquinho 5 estrelas, não foi... nossa, só demorou 25 runs pra vir o primeiro artefato de dano crítico e... o Ayato acabou não sendo, o Ayato acabou sendo muito mais pra um Tartaglia 2 do que pra um Chiquinho 5 estrelas e a Yelan vem cumprir essa função, assim, claramente, assim, mas claramente num nível exagerado e... o que é bom, porém, ao mesmo tempo, né, tipo, a gente tem o... o Shinkyu, então... não é como se fosse o negócio que a gente mais precisa, assim, né, na Terra então... não sei, eu gostei dela, do visual dela, do... do... a skill elemental dela que a gente tem no vazamento é uma das skills elementais mais bonita que eu já vi, cara, é muito bonito mesmo, é um negócio, assim, absurdo só que... é aquela fita... eu testo quando esse cara vem pra longe, porque daí... eu... tenho que correr do... do cara ali grandão esse time não tá muito bom também enfim... o... esqueci o que eu tava falando né, que a skill elemental dela é uma das skills elementais mais bonitas do jogo até agora, cara, assim, de longe é... então, assim, se a gente for ter uma 2.8 só com rerun como tá sendo esperado Kazuha, Klee, Yuemiya, enfim, foi só isso, né, foi aquela meio meme olha, bom parece ser bom talvez, quem sabe, a gente tenta ir atirar numa Yelan, enfim porque ela é bonita, eu nunca fui muito com a cara do Shinkyu como personagem é... apesar dele ser bom nunca fui com a cara dele então, quem sabe, a Yelan seria interessante ou... sei lá a gente guarda como eu disse, vai depender muito da 2.8 e da... e da expectativa do que a gente vai ter na... na 2.9 ou, né, indo direto pra 3.0 aí o lance é a Kukishinobu, eu vou ir atrás, até porque eu tenho o Ito, eu quero a gangue do Ito e eu acho que ela vai ser interessante aqui junto com o meu amiguinho Ito e aí se ela foi interessante... junto com o Ito não, junto com o Ayato com o Ito, na verdade, ela não comba nem um pouquinho, pra ser sincero assim, eu tenho que dizer que eu não entendi uma parada, mas daí talvez as constelações elas revelem um pouco mais, eu não cheguei a ver as constelações dela mas ela é uma healer que na... na ultimate ela causa dano só e aí eu não entendi eu realmente não entendi, tipo, esse lance dela causar dano na ultimate me parece, assim, meio meme isso, sabe só que eu adorei o visual dela enfim, e ela é uma healer Electro eu acho da hora ter healers de outros elementos, né a gente tá precisando tá em falta aí uns healers de outros elementos ah, dois troço ruim então é algo que me interessa, eu vou pegar enfim, as quatro esteiras a gente quer ter todos pelo menos, né pra brincar, pra testar, apesar da Sayu não vir pra mim é aquele negócio já... já... já tá começando a virar piada já a Sayu não vir Ê, rapaz, buguei o Hayato olha aí vai, tá drenando aí, vai quebrar, uma hora quebra vai lá, vai lá pei rapaz é muito bom, cara, quando essas coisas acontecem ah não, aqui é chato de quebrar, aqui eu troco então assim, em termos de expectativa pra minha conta pra minha conta é segurar minhas gemas atirar na... tentar ganhar Shinobu, né atirar na Shinobu e tal independente do banner que ela vier seja nesse rerun do Xiao seja no banner da Yelan enfim, independente do banner que vier vamos tentar pegar a Shinobu eu gostei bastante do visual dela e... a Yelan acho que não mas, pra quem gostou dela e tal cara, eu acho que é uma personagem que vale super a pena ela parece que tá muito, muito forte ela tá tão forte que tá fazendo muitas pessoas repensarem, né e... terem repensado, ter pego ou não o Hayato, né se o Hayato valeria a pena com uma personagem tão forte quanto a Yelan vindo assim, quando eu falo, ah, ela tá forte, ela não sei o que, ela vale a pena é tudo com base em especulação também, né a gente tem que levar isso em consideração que tudo pode mudar a Yaymiko também era uma personagem mega hypada que todo mundo falava que ela era excelente e tal e aí quando lançaram, acharam ela, né não acharam ela tudo isso apesar de que eu acho sim a Yaymiko forte é só que a expectativa sobre ela talvez estava errada no caso da Yelan, tá todo mundo com a expectativa de que ela é a versão 5 estrelas desse amiguinho aqui então acho que é um pouco mais difícil ela não corresponder a essas expectativas a Shinoba me parece meio estranha eu torço pra que ela não seja uma personagem que vai ficar largada e esquecida as pessoas não gostam muito da Sayu eu não tenho ela, então não posso dar a minha opinião e as pessoas não gostam muito do Toma também falaram que foi um personagem recente aí que foi meio meme, que não serviu tanto quanto as pessoas gostariam eu tenho que dizer que realmente eu queria que o escudo dele fosse um pouquinho mais interessante, né mas é aquele negócio, né os 4 estrelas eles são muito dependentes das constelações e aí sem constelação fica aquela coisa, né então vai ver também a Shinobu com as constelações ela vai ser mais interessante bem, esses são os meus pensamentos sobre as personagens novas aí que estão chegando na 2.7 mas sinceramente eu estou realmente no aguardo das imagens lá, oficiais que a Royalverse vai soltar quando chegar a 2.7 porque eu estou aí a gente está chegando muito perto de Sumeru e chegando no Sumeru vem Sino saindo, sei lá como é que fala vem o Sino por aí e cara, desde que eu vi a imagem daquele cidadão pela primeira vez eu achei ele muito da hora aquela roupinha de Anubis e tal as paradinhas tudo o Sino parece chique independente do que, se ele for bom se ele for ruim, se for suporte, se não for vai ser um dos personagens que eu vou querer ter na minha conta e aí se ele for anunciado eu guardo todas as minhas gemas, né com exceção, como eu disse das gemas que vão pra Shinobu pra tentar pegar o Sino é isso essas são as minhas expectativas deixa aí nos comentários quais são as suas expectativas dos próximos banners pra quem você está juntando pra quem você não está juntando enfim, se tem algum rerun que você está esperando vai, em termos de rerun só tem um que eu estou realmente esperando assim, que é o da Shinri só, acabou provavelmente num eventual rerun da Yai se não tiver nada novo que eu queira por perto, talvez eu pegue a Yai porque eu acho ela legal eu só não peguei ela agora porque ela saiu perto do Hayato eu queria guardar pro Hayato e a Shinri, né sem saber a história eu tentei pegar ela mas que tudo e ela não veio é isso outros personagens que eu pegaria seria a Eula acho que só talvez a Ganyu agora que eu tenho o Hayato mas não pra focar nos tiros mas pra focar na ultimate mas eu acho meio meme prefiro só pra focar numa ultimate que vai ficar causando dano cryo em área eu prefiro a Shinri gosto mais do gameplay dela então é o único rerun que eu realmente espere é a Shinri torço pra que não venha, sei lá uma Shinri com sino no mesmo banner que aí fica complicado pra mim aí o bagulho fica fica complicado de escolher torço pra que isso não aconteça é isso aí valeu por ter assistido o vídeo e a gente se vê num próximo farmzinho aí onde eu espero ter um pouco mais de sorte apesar que isso aqui eu tive um pouquinho de sorte assim uma micro sorte vai cadê cadê essa bagaça veio um artefato que pode ser interessante vai antes de sair do vídeo vamos vamos confirmar se essa porcaria aqui é interessante ou não vamos lá é simples é ataque recarga ataque recarga proficiência não é tão ruim é ruim mas não é tão ruim porque esse aqui é o artefato pro Xiao né então vamos lá provavelmente vai haver algo ruim e eu vou ficar triste é isso aí é isso que a gente tá falando mesmo quando vem bom vem ruim e aqui também não tá legal cara não esses dois status aqui não vai dar bom não tá complicado tá complicado enfim como eu disse eu tô farmando aqui mais pro farmar mesmo porque se eu puder aumentar 10% 5% a força do meu Xiao eu aumento feliz é nóis agora sim me despedindo de verdade até o próximo vídeo falows e aí o Legenda Adriana Zanotto